Seja muito bem-vindo para mais um empolgante programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo de toda a Bíblia e nós estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Vários livros da Bíblia poderiam ser transformados num roteiro de peça teatral. Você deve se lembrar que sugeri que o livro de Jó fosse apresentado nesta forma literária. O livro de Esther é mais um desses livros que poderia ser um roteiro de peça. O mesmo pode-se dizer do livro de Daniel. A narrativa dos seis primeiros capítulos do livro de Daniel é muito dramática e poderia muito bem virar uma peça de teatro. Todos os seus doze capítulos dariam um belo drama. O elenco seria formado por personagens como Daniel e seus três amigos Ananias, Misael e Azarias. Também incluiríamos os líderes políticos da Babilônia. Quando você estiver lendo o livro de Daniel, lembre-se que ele cobre um período de 70 anos de história. Duas potências mundiais são mencionadas nos primeiros seis capítulos do livro, Babilônia e Pérsia. Além de Daniel e seus três amigos, também precisaríamos de um ator para fazer o papel de Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Entrariam no elenco personagens como o filho de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, rei dos Medos, Ciro o Grande, rainhas, os sábios da Babilônia e, claro, políticos e soldados. O cenário seria a Babilônia. Entre o Velho e o Novo Testamento existiram cinco grandes impérios mundiais. Primeiro, a Síria. Os babilônicos dominaram os assírios. No capítulo 6 de Daniel, lemos que os Medos e Persas conquistaram a Babilônia. Mais tarde, o Império Grego conquistou a Pérsia. O Império Romano conquistou os gregos. A essa altura, aí já estamos no Novo Testamento. Na época do livro de Daniel, o Império Assírio já tinha começado e acabado. Portanto, os impérios mundiais referentes ao período do livro de Daniel são, principalmente, o Império da Babilônia, que durou 70 anos, e o Império Persa, que, junto com as 127 províncias da Pérsia e da Média, formam o contexto histórico do livro de Esther. Nas suas profecias, Daniel faz referência à potência da Grécia e de Roma. Quatro poderes, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, aparecerão em algumas profecias de Daniel. Para entender o cenário histórico do livro de Daniel, e principalmente o personagem Nabucodonosor, é importante compreender como era a cidade da Babilônia. Preste atenção na descrição dessa cidade. Babilônia, cenário do ministério de Daniel, era a cidade maravilhosa do mundo antigo. Sua população era de mais de 2 milhões de pessoas, e historiadores antigos contam que a cidade tinha quase 100 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. Seus muros tinham 110 metros de altura, mais altos, portanto, do que um prédio de 37 andares e quase 30 metros de espessura. Assim eram os muros. Seu fundamento tinha uma profundidade de 13 metros para baixo do solo, mais de 4 andares, tornando impossível a construção de túneis por inimigos. Esta muralha foi construída com blocos de 40 centímetros quadrados e de cerca de 30 centímetros de espessura. Esses eram os blocos. Em toda sua extensão havia um espaço livre de 400 metros entre a cidade e a muralha. Do lado de fora, a muralha era protegida por valas profundas cheias de água. Havia 250 torres ou guaridas para soldados e 100 portões de bronze. A cidade era dividida pelo rio Eufrates. As duas margens foram protegidas por muralhas e tijolos, 25 portões que as ligavam a ruas e também a balsas. Havia uma ponte de pedra com quase 1 quilômetro de comprimento e 11 metros de largura. Inclusive, haviam pontes movediças que eram retiradas à noite. Havia um túnel sob o rio de 7 metros de largura e mais de 4 metros de altura. Escavações recentes confirmam exatamente esses relatos antigos. O grande templo de Mordak ligava as torres de Babilônia e foi o santuário mais reconhecido em todo o vale do Eufrates. Realmente, a Babilônia era uma cidade dourada. A cidade era muito religiosa e tinha 53 templos e 108 altares à deusa Ishtar. O palácio de Nabucodonosor, muito frequentado por Daniel, foi uma das construções mais majestosas já construídas sobre a face da terra. Suas extensas ruínas, escavadas de 1899 a 1912, constatam tudo o que estamos falando. As paredes sul da sala do trono tinham 6 metros de espessura. O lado norte do palácio era protegido por três paredes. Ao norte delas, havia mais uma parede de 18 metros de espessura. Um pouco mais além, havia o muro interior da cidade, que consistia de duas paredes paralelas de blocos de até 7 metros de espessura a 14 metros e meio de distância um do outro. Este espaço, entre as duas paredes, era preenchido com cascalho, formando uma espessura total de mais de 30 metros com uma vala profunda do lado externo. Mas para fora estava o muro exterior, construído da mesma maneira. Nos tempos antigos, esta cidade era simplesmente inviolável. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma das sete maravilhas do mundo. Os jardins eram suspensos até 55 metros no ar. Na época de Daniel, a cidade da Babilônia não era apenas a principal cidade do mundo, como também governava o império mais poderoso que existia. Esse império durou apenas 70 anos. Daniel esteve lá desde do seu surgimento até sua queda. Daniel era amigo e conselheiro do rei. Nabucodonosor era um gênio e o construtor do império babilônico. Dos seus 70 anos de existência, Nabucodonosor governou Babilônia durante 45 anos. Essa descrição da cidade é o palco da peça do livro de Daniel. O palco é o cativeiro babilônico, porque foi lá que o povo de Deus ficou cativo. Na verdade, o palco não é só o cativeiro babilônico. O verdadeiro palco era o cenário político babilônico. E foi neste meio que Daniel viveu e teve seu grande ministério. Esta peça também tem um enredo que divide-se em duas partes. A primeira parte é formada pelos seis primeiros capítulos, a narrativa histórica. A segunda parte vai dos capítulos 7 até o 12, quando Daniel recebe suas visões. Esta parte do enredo é chamada de escatologia, ou estudo das últimas coisas, o grande plano profético para todos os tempos. Dizem que todo o conceito de profecia bíblica pode ser dividido em três cenas. A primeira cena na profecia bíblica dividiria a história humana de Abraão ao cativeiro babilônico. Isto seria desde o nascimento do povo, do pai Abraão, até o cativeiro babilônico. A segunda cena seria o cativeiro babilônico até a segunda vinda de Jesus. A terceira cena iria da segunda vinda de Jesus até o reinado do milênio. É assim que algumas pessoas veem as três cenas da profecia bíblica. Observando a profecia bíblica sob essa perspectiva, vemos Daniel vivendo sua vida no final da primeira cena e no início da segunda cena. As profecias que começam no capítulo 7 são parte das cenas 2 e 3. O livro de Daniel é muito difícil de ser interpretado, assim como os livros de Apocalipse e Ezequiel. Você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo para entender as visões de Daniel, que são repletas de símbolos. Vou dar uma tarefa a você. Primeiro, localize e identifique os símbolos. Segundo, pergunte a si mesmo. Como esses símbolos se interagem? Depois, qual é o significado dos símbolos? Depois que responder a estas três perguntas, pergunte-se aí. Depois de ter sido esclarecido pelo Espírito Santo, será que eu acredito no significado destes símbolos? Na primeira parte do estudo de Daniel, fizemos um esboço do perfil do homem Daniel. No programa de hoje, gostaria de focalizar em outra pessoa. Daniel não é o único personagem deste livro da Bíblia. No capítulo 3, lemos uma história que provavelmente você já ouviu falar na escola dominical. A história é sobre os três amigos de Daniel, cujos nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não é nem mencionado nesta história. Como Daniel, esses jovens eram judeus tementes a Deus. Eles acreditavam totalmente no poder de Deus. Eles acreditavam totalmente na providência e no propósito de Deus. Assim como Daniel não iria se contaminar comendo alimento impuro, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos em seu império se curvassem e adorassem aquela estátua, esses três homens, esses três jovens, recusaram-se a adorar a essa estátua. Você já conhece a história. Eles foram jogados na fornalha porque se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. No capítulo 3, observamos que esses homens não tinham certeza se Deus iria livrá-los. Eles disseram ao rei Não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não tinham certeza se Deus os livraria. Mas eles foram miraculosamente salvos quando foram jogados na fornalha. No elenco desta peça do livro de Daniel, há outros personagens. O exemplo que gostaria de destacar agora é o de um babilônio. No programa anterior, falamos naquele que crê em Deus, no cristão, que determinou que os babilônios não fariam dele um babilônio. No programa de hoje, eu gostaria de focalizar o babilônio que se tornou cristão por causa de posição de Daniel, exatamente. Por causa de seus amigos, que determinaram que não se contaminariam pelo babilônio. Se você observar cuidadosamente a descrição feita da cidade da Babilônia ou a descrição do palácio de Nabucodonosor, terá uma ideia do poder absoluto desse homem. No capítulo 5 do livro de Daniel, lemos, a quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Portanto, a autoridade e o poder de Nabucodonosor eram absolutos. Para nós é muito difícil aceitar ou compreender um regime de governo tão totalitário e ditador como era o de Nabucodonosor. Quando conhecemos um pouco mais sobre esse homem, entendemos o impacto do capítulo 4 do livro de Daniel. É claro que Daniel deu testemunho de sua fé a Nabucodonosor. Não há dúvida de que quando Daniel identificou e interpretou o sonho de Nabucodonosor, isso causou profundo impacto no rei. No próximo programa, nós vamos ver as revelações de Daniel da visão da estátua de um homem. Vamos estudar sobre isso no próximo programa. E eu gostaria que você se preparasse para estar conosco. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.